Música É, meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os jogos da parte da tarde deste domingão acabaram e o seguinte, a situação do Vasco está caótica nesse campeonato brasileiro. A gente tem falado isso para vocês, o pessoal está falando que é assim mesmo, então a gente vai explicar essa situação do campeonato brasileiro. Vamos falar aqui sobre anúncios que serão feitos amanhã sobre a reestruturação da Vasco Saf e vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforço. Por quê? A gente tem negociações fechadas e anúncios que também deverão ser feitos amanhã. Isso mesmo, e o Vasco tem que contratar. E esses anúncios aqui que eu me refiro não é apenas Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, são outros jogadores que deverão ser anunciados aí na parte da manhã. Perfeito? Eu peço a sua atenção para você entender a gravidade dos assuntos e me acompanhe até o final. Você que está descontente, eu te convido, você que não se conforma com esse Vasco que está aí, eu te convido a fazer parte da nossa família, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, de forma rápida, vamos colocar aqui a classificação, a tabela dos jogos que já fecharam a 12ª rodada. Um terço do campeonato brasileiro já se foi. Bom, o seguinte, ontem a gente teve o Vasco jogando contra o Botafogo, jogo que acabou 1x1. Tivemos também o Cuiabá empatando com o Red Bull Bragantino, embora esse jogo tivesse sido lá na Arena Pantanal. Foi um resultado ali muito bom para o Cuiabá, porque o Bragantino é uma equipe que luta na parte de cima. Hoje, hoje, a gente viu o Atlético Goianiense, um concorrente direto do Vasco da Gama, arrancar um empate lá na Arena MRV do Atlético de Hulk e de Paulinho. Bom, o Grêmio, após seis jogos sem vitória, vence 1x0 para cima do Fluminense. É o retorno do Grêmio ao solo gaúcho, depois da tragédia das chuvas. No Bolumbi, 3x1, o São Paulo para cima do Bahia, certo? E o Fortaleza, 2x1 para cima do Juventude do Nenê, um gol do Iago Pikachu. Agora, na parte da noite, a gente vai ter vitória e Atlético. Esse jogo é importante aí para o Vasco. Flamengo e Cruzeiro, e a gente vai ter também o Cristiúma jogando contra o Internacional. E amanhã, a gente tem que torcer para o Palmeiras, porque se o Corinthians vencer, o Vasco entra na zona do rebaixamento. Pessoal, o seguinte, agora, o Vasco, ontem o pessoal ficou muito feliz do Vasco ter empatado com o Botafogo. Fogo de Magri, né? Mas, o seguinte, a verdade é que o Vasco está com 11 pontos, assim como o Atlético Goianiense, tá? E hoje, o Vasco só não dorme na zona do rebaixamento por ter uma vitória a mais do que o Atlético Goianiense. Perfeito? É o seguinte, se o Corinthians vencer amanhã, passa o Vasco da Gama, certo? E o Vasco volta para a zona do rebaixamento. Chamo a atenção aqui, porque o Grêmio, tá? Embora esteja na zona do rebaixamento, possui dois jogos a menos do que o Vasco da Gama. Dois jogos a menos do que o Vasco da Gama, e o Grêmio já tem três vitórias. A tendência é que o Grêmio se recupere, porque o Grêmio volta a partir de hoje jogar no Rio Grande do Sul. E o seguinte, agora na parte da noite a gente vai ter Vitória e Cristiúma. Esses dois jogos aqui, caso Vitória vença e o Cristiúma vença, eles podem abrir ali já uma vantagem muito grande com relação ao Vasco da Gama. Três pontos ali com relação ao Vasco da Gama, caso Vitória vença, caso Cristiúma vença. Queria até chamar a atenção aqui, que o Cristiúma já tem dez jogos ali apenas. Situação do Vasco, né? Tá todo mundo achando lindo, maravilhoso, o empate com o Botafogo de Magri. O Vasco vai ter que melhorar muito esse aproveitamento dentro de casa. Já tem um terço do campeonato, o Vasco não pode mais empatar jogando dentro de São Januário, seja com quem seja. Laureano, o time é fraco, o problema não é meu, tá? O problema é de quem tá lá no Vasco da Gama e tem que resolver essa situação o mais rápido possível. E o seguinte, por falar em resolver, a gente tem que resolver essa situação do treinador. O treinador vai ser efetivado ou o treinador vai ser, ou virar o treinador pro Vasco da Gama. Essa situação tem que se resolver o mais rápido possível pra dar tranquilidade pro treinador que tá ali. E também pra dar também tempo pra quem chegar ali, conhecer o elenco, se adaptar. Um dia a mais que a gente adia essa decisão. Cara, eu já falei aqui, né? Ontem, o treinador Paiva, na minha opinião, pisou feio na bola. O seguinte, amanhã a gente vai ter anúncios com relação à reescruturação aí da Vasco SAF, tá? A Gabriel Lima, Rafael Viana, chegam aí respectivamente pra ser o CEO e o CFO do Vasco da Gama. A dupla aí que conquistou títulos e mais títulos no Cruzeiro. E a gente também vai ter o Marcelo Santana, né? Esse revolucionário lá do Bahia, chegando aqui pra poder ser o cara, o homem forte do futebol vascaíno. Sobre a situação de reforços aí, a situação do Felipe Coutinho. O Coutinho já está acertado com o Vasco na Gama. A rescisão já foi assinada. O Vasco só guarda só a papelada aí pra fazer o anúncio do Coutinho, que vai acontecer simultaneamente com o Souza e também com o Alex Teixeira, tá? Outras situações que a gente passa pra você, torcedor cruzmaltino. Porque o Vasco pode, a qualquer momento, anunciar o Angra Ramalho. Isso mesmo. Porque o Angra Ramalho, ele gostou da proposta do Vasco da Gama, certo? Ele tem propostas também do exterior. Mas o seguinte, internamente hoje no Vasco, a gente conversou com algumas pessoas. A motivação é muito grande pra que esse anúncio do zagueiro seja feito amanhã, tá? Mas duas situações que estão muito bem encaminhadas, tá? O Roberto Pereira, jogador aí de meio campo, né? Que atua como segundo homem meia, né? Ele foi oferecido ao Vasco da Gama, atleta argentino, cria do River Plate. O Roberto Pereira, que era jogador lá da Udinese, Passou muito tempo pra sua carreira pela Juve de Turim, perfeito? Fechando aí com o Vasco da Gama. O jogador foi oferecido. O nome agradou a Pegrinho e a Felipe por conta da experiência, né? O salário coube ali no orçamento do Vasco da Gama. O Vasco vai fazer uma reformulação ali. Vai ter uma debandada muito grande aí no elenco a partir do dia 10, certo? E o seguinte, situação do Brian Rodrigues também é muito próxima de ser concretizada. Por quê? O América do México, o Vasco tinha colocado três jogadores ali na mesa pro América do México escolher, certo? E eles escolheram ali o Esforza. Então a gente vai ter um troca-troca ali entre o Brian Rodrigues e o Esforza. Notícias que vêm lá do México. E é isso mesmo. O Vasco tem que simplesmente reforçar esse elenco. Não é só Coutinho, não é só a Souza, né? Tem mais três negociações aí já articuladas, fora o Emerson Rodrigues, né? Que já é jogador do Vasco da Gama e chega nessa segunda-feira aqui pra gente não passar sufoco. Pra gente não passar sufoco. A situação do Vasco é muito tensa aí. Na parte da noite a gente vai falar muito mais sobre isso, né? E o seguinte, o aproveitamento dentro de São Januário tem que melhorar. E parabenizar as meninas aí do Vasco aí que subiram pra segunda divisão. Tava na terceira, né? Na segunda divisão. Foi assim que a Carol Pfeiffer e também a 771 deixou o futebol feminino e a tetra campeão brasileira. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.